E aí galera, deixei uma varia de espera e pegou um doado, vamos ver se eu tiro isso para vocês verem. Uhul, é grande hein, é grande, vamos lá. Está subindo o ritmo. Nossa, um deserto. Deixa eu ver. Nossa, olha ali. Nossa, olha ali. Tchau. Agora vou tirar ele Esse barro aqui Esse barro aqui Esse barro aqui Esse barro aqui Puta que pariu É grande hein Eu já guardei Eu já guardei mirim Terceira pescaria Terceira pescaria do ano Primeiro eu peguei Segunda não Mais um no No óleo Valeu galera Aí ó Rapaz tô cansado Vou medir ele O treino tá aqui Eu tô filmando Vou medir o bicho Tá pronto o rabo ó 89 centímetros Tá aqui no dedão 89 89 centímetros Peso eu não sei Mas eu carculo aí uns De oito quilos Mais ou menos Aí ó Acho que é dia Dia cinco De abril De abril De cinco Ou seis Sei lá De dois mil e vinte Aí o bicho Danada Tá vivo aí Nove quilos Nove quilos só Aqui pra semana santa Já tá Já tá feita Alô Paquinha pescador Tá Tchau Tchau